Que nada tá rindo assim Porque a gente tava pra atravessar a rua E o pessoal aqui é muito porco Meu, o senhor soltou uma rotom assim Meu, gigantesco Caraca, velho, na nossa cara O pessoal aqui O pessoal aqui não tem bons costumes não Meu, o pessoal gospe muito aqui no chão Fala muita coisa assim A gente tá passando lá numa construção De uma reforma aqui, tá vendo? Por isso tá um barulhão Mas só pra mostrar pra vocês A gente pegou mais um suco daqueles A gente gostou bastante Eu peguei um pão que parece com manteiga e alho Nossa, eu vou ficar com bafo de alho Não, não é alho, é cebolinha E ó, a pequena Dai pegou É tipo um croissant, que a massa é doce E tem salsicha dentro É gostoso Nosso lanche que deu uns 12 reais, mais ou menos Não, né? 12 não deu, 6 reais 6 reais no total Pro nosso cafezinho da manhã Agora a gente vai dar uma pernadinha aí pra A gente vai dar uma pernadinha aí Tá se matando aí Vamos dar uma pernadinha agora pra chegar lá na rua das compras A gente acabou de andar a um dos lados da Dungeon Road que é a rua que tem muito comércio O problema é que a gente chegou muito cedo, né A pequena Dai tinha visto no Google que ele ficava aberto 24 horas Googlemente Só que não é bem assim Eles abrem 10 horas e provavelmente fecham as 10 horas Assim como a gente enfrentou o comércio ontem Como a maioria das lojas tá tudo fechado A gente acabou vindo aqui pra ponta Onde a gente pode ter essa visão aqui, ó Vamos ver se vocês conseguem ver Porque tá um sol muito forte aqui E dá um contra-luz Não sei se dá pra ver A gente tá contra-luz inclusive agora É Mas vocês vão ver outras imagens também de noite Vai ser bem legal Aqui o lugar fica bem iluminado Esse é um dos pontos turísticos da cidade E um dos cartões postais Porque lá é a parte do The Bundy Que fica do outro lado do rio Huangpu, se eu não me engano E aqui é a parte mais histórica Então Aqui a gente tem toda essa visão E inclusive a gente vai tentar subir Naquele prédio que é Pier Tower Que é o Pérola Torre da Pérola É, Torre da Pérola Então a gente vai tentar subir lá Pra pegar toda essa visão que tem de lá pra cá Deve ser fenomenal Então a gente só conseguiu entrar em uma lojinha até agora E meu Deus do céu A gente passou, acho que pelo menos uma meia hora lá De tanta coisa legal que tem lá Tem de tudo Provavelmente a gente vai gastar muito dinheiro lá Aqui pelo jeito tem um porto, hein Porque olha lá o tamanho dos navios A gente acabou se matando ali uns 10, 15 minutos Pra tentar saber qual metrô a gente fazia pra atravessar aquele rio Até que a gente chegou num momento ali que a pequena Daye olhou No papel Nada de tecnologia Porque a internet não tava funcionando E aí ela teve a grande ideia de a gente acabar vindo por debaixo do rio A gente vai ter essa experiência agora, ó Tudo decorado aqui com o fundo do mar Como é que a gente vai passar isso? Por baixo? Andando Andando? Uhum Eu não sabia disso Eu acho Eu acho Não sei Eu não sei Vamos lá então Pensei que era algum transporte por debaixo Ah, talvez seja Tomara Olha aí Você tá se revelando aqui Olha que legal, mano Aqui eles já pediram pra gente tirar umas fotos e já cobraram um olhinho da cara ali A gente já recusou, eles ofereceram quantas fotos? 10, acho que 10 por 100 Vamos entrar em um aqui, ó Opa, tem um lugarzinho pra sentar ali, amor Vamos baixar os pumps aqui Olha que legal, gente Olha que legal Aqui a entrada é 50 RMB cada um Mas na verdade é tudo pela metade Ou seja, a gente pagou os 2,50 reais Daí tem a opção também de você ir e voltar Que daí custa 70 Pra gente não vale muito a pena Se a gente já tá vivendo essa experiência agora Depois a gente volta do metrô mesmo Volta do metrô aqui É 4 RMB Tá tranquilo Eu acho que isso que vale o preço da gente gastar, entendeu? São coisas que a gente vai guardar na minha mão, cara Sim, olha só A gente vai poder dizer que São coisas diferentes Não é Metrô a gente é ruim Mas não é direto Sim Quanto tempo será que leva isso aqui? A gente não faz a menor ideia Só esperando agora chegar mais gente Que pelo aviso Acho que estamos indo embora Ai meu Deus, não faz a menor ideia Ai meu Deus, não faz a menor ideia A gente podia ter ido Eu queria andar 4 quadras pra trás Pra pegar o metrô Então a gente ia demorar um pouquinho mais Só que Ai gente, esse passeio a gente tá fazendo Pra mostrar pra vocês Se nem tudo vale a pena Por sorte a gente não escolheu ir e voltar A propaganda era de que a gente viria o mar Por baixo da água O mar não, o rio né O rio O rio ali Mas que fosse de vidro Que desse pra ver Você vê que tá tudo decorativo Tudo Ó Acontece Bem palha as paradas lá embaixo Nossa, bem palha Nossa, que a gente só pegou ainda Tipo, é só luzes Luzes, uou Mas podia ser algo massa Mas é muito palha Não façam isso, tá? Peguem o metrô Peguem o metrô Não gastem Vocês podem pegar 10 vezes o metrô Que é a mesma coisa Ó, tem uma galera que vai fazer Acho que é melhor a gente avisar Que não é legal É verdade A gente acabou encontrando Essa lojinha aqui Onde ele faz Essas Como eu posso falar isso? Porque são recortes É, um recorte tipo caricatura Tipo, sei lá É, com imagens da pessoa, sabe? E ele só coloca 35 E ele pode fazer de casal Olha, ele tá fazendo o nosso Agora a gente já pediu Ele disse que demora 5 minutos pra fazer Primeiro passo ele Tirou uma foto de cada um E ele tá ali Vendo Cortando agora Na hora Olha que incrível isso Ô gente, hoje não tá dando Muitas certas coisas, viu? Ô, o cara fazia um Mó trabalho bonito Coisa e tal Mas olha como eu fiquei Cabeçudo, gente Olha isso Ah, a gente sabe Nós sabemos que somos nós Porque nós estivemos ali A gente filmou ele fazendo Tirando a foto Então, a gente sabe que tá certo Na verdade, isso A gente só pagou por isso Porque a gente tá apoiando Uma arte que ele tá fazendo Então, né? É, a pessoa vive de artesanato Meu Deus, olha aqui Nossa Caímos aqui, ó A pequena da Iqueria A Torre da Pérola Vamos lá visitar Dá pra subir lá? Dá Não demorou Pagando bem a gente faz tudo, amor Quem também não achou Que isso daqui somos nós Dá um gostei aí, ó Mas convenhamos O cara é... Trabalha bem Trabalha bem, sabe? Tem que ter um manuseio bacana Com a tesoura Não é qualquer um que faz isso Ou faz Sei lá Ah, não foi isso, né? Ah, não foi isso, né? Tchau, tchau.